A cada três segundos, alguém compra uma garrafa de bebida bioativa Tahiti Anoni. Surpreso? Não deveria estar. Com milhões de pessoas adicionando as bebidas bioativas Tahiti Anoni ao seu saudável estilo de vida, as mesmas tornaram-se num fenómeno mundial. Tudo começou com dois cientistas alimentícios e uma fruta obscura. John Wadsworth e Stephen Story sabiam que no Tahiti, a um oceano de distância dos seus lares, gerações de polinésios aclamavam a fruta Anoni por causa dos seus saudáveis benefícios. Ao começarem a estudar esta preciosa fruta, descobriram que décadas de pesquisa já haviam sido iniciadas para confirmar o que os polinésios anciões já sabiam há muito tempo, que há algo muito especial na fruta Anoni. Mas transformar o Anoni num produto consumível não foi uma tarefa fácil. Foram necessários meses de testes, experiências e trabalho árduo, mas quando eles finalmente acertaram na fórmula, Wadsworth e Story não só criaram um novo produto, mas uma nova indústria também. O resto, como se diz, é história. A Tahiti Anoni Internacional tornou-se uma das maiores histórias de sucesso dentro da indústria de saúde e bem-estar. Até agora, mais de 100 milhões de garrafas do sumo original Tahiti Anoni foram vendidas no mundo. De quintas particulares a fábricas de alta qualidade que possuímos hoje, aos armazéns de engarrafamento do produto nos Estados Unidos, Alemanha, China e Japão, temos orgulho no facto de que controlamos o nosso produto, da árvore à garrafa. Nós possuímos e operamos o único edifício de pesquisa e desenvolvimento do Anoni no mundo, o qual está repleto de cientistas de todo o mundo que realizam pesquisas inovadoras sobre as bebidas bioativas com o Anoni. O nosso edifício central localizado nos Estados Unidos, bem como dúzias de escritórios locais na América do Norte, Europa e Ásia, empregam profissionais de qualidade e experiência, cujo propósito é o de ajudar os nossos consultores independentes a alcançarem sucesso. Desde que a TNI abriu em 1996, alcançámos os seguintes feitos. Mais de 4.5 mil milhões de dólares em vendas. Mais de 2.2 mil milhões de dólares pagos em comissões. 52 patentes globais recebidas. Mas mais importante ainda para nós é a diferença que estamos a fazer na vida das pessoas. Será que uma empresa pode criar um negócio de felicidade? Nós queremos que sim. E também acreditam os milhões de pessoas em todo o mundo que confiam e usam os produtos Tahiti & Noni para ajudá-los com uma dieta mais saudável e um melhor estilo de vida. Este compromisso com a felicidade molda tudo o que fazemos. Ele influencia os produtos que criamos e como os criamos. A nossa variedade de bebidas bioativas oferece benefícios únicos. Hoje em dia temos 14 estudos clínicos humanos completados sobre o Noni e a bebida bioativa original Tahiti & Noni. Ele influencia a oportunidade de negócios que oferecemos, recompensamos os nossos consultores independentes de produtos com um dos planos de compensação mais generosos do mercado, o qual paga 53% do seu rendimento em comissões. Ele influencia a nossa consciência corporativa, desde as nossas práticas sustentáveis de colheita e da nossa filosofia de conservação ao nosso apoio significativo dos programas sociais e cada decisão empresarial que tomamos. Será que um simples fruto pode mudar uma vida? Sim, vimos tal acontecer mais vezes do que podemos contar. Pode uma empresa mudar o mundo? Talvez não. Mas nós sabemos que podemos fazer uma diferença no seu mundo.